A terceira turma do STJ reforçou o entendimento de que o fórum competente para analisar ações de reparação de dano é aquele onde o autor do processo reside ou o local onde ocorreu o fato. No caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a fábrica de sandálias Grandene de Sobral, no Ceará, queria manter a ação ajuizada em Farroupilha, Santa Catarina. Na ação, a fábrica de sandálias pedia para que fosse proibida a imitação de desenho industrial de autoria própria por outra fábrica de sapatos em Juazeiro do Norte, no Ceará. A autora da ação afirmou que a outra empresa produzia calçados muito semelhantes aos produtos da Grandene. A relatora do processo na terceira turma do STJ, a ministra Nancy Andrigui, negou o pedido. Para a ministra, a possibilidade de escolha do fórum para entrar com ação na Justiça tem o objetivo de facilitar o exercício do direito de obter a reparação pelos danos sofridos. E que, no caso, a ação não foi ajuizada nem no fórum onde está localizada a fábrica e nem no fórum em que ocorreu o fato alegado. A ministra, então, manteve a decisão das instâncias anteriores, que reconheceram a competência da Justiça cearense para apreciar a ação. Todos os ministros acompanharam a relatora.